Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio Ibeste na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pegue o link, compartilhe para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras! Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla. Saudações rubro-negras! Estamos aqui ao vivo com mais uma live de opinião. E a gente vai falar bastante de Mengão, lembrando a vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, deixar o like também, que é sempre importante. E claro, QR Code na tela para votar no Coluna do Fla no prêmio IBESH. E também a produção vai colocar já já aqui no chat também. Hoje a gente vai falar de uma lista dos maiores jogadores da história, feita por uma revista inglesa. A gente vai debater sobre isso. Temos também situação do sistema defensivo do Flamengo. Vamos atualizar vocês da situação do gesto, da lesão que foi constatada no jogador. E também falar bastante aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil que foi realizado nesta terça-feira. O Coluna do Fla inclusive fez live aqui com o Rafa Penido, com o Vitor Belotti. E a gente vai falar também dessa semifinal. Beleza? Vou chamar a vinheta aqui e na volta a gente começa o nosso papo. Vai lá, produção! Vamos aqui só no embalo. Bom, vamos começar falando dessa lista aí, né? A tradicional revista inglesa fez ali um ranking dos maiores jogadores da história. A revista inglesa 442 e colocou o Zico na sexta colocação. Na liderança vem aí o Messi, como vocês estão vendo na tela. Em segundo o Pelé, o que já começa o Assinti aí, né? Um absurdo, né? Colocar o Pelé abaixo do Messi. O Zico na sexta colocação. Eu questiono bastante aí. Aí a gente vem ali, ó. Tem outras, né? O Romário lá em 12º, atrás de Sócrates e Rivaldo e Carlos Alberto Torres. Outro absurdo também. O próprio Jairzinho tá ali. José Manuel Moreno, né? Assim, uma lista bem questionável. O Daniel Alves entre os 20 maiores, sabe? Assim, eu não concordo com essa lista. O Pelé tinha que estar encabeçando ali. E na minha opinião, o único jogador ali desse top 6 aí, que jogou mais do que o Zico foi o Pelé, a não ser ter que entender também o critério da revista. Ah, sei lá, os maiores vencedores, jogadores com títulos mais relevantes. E vale lembrar que na época do Zico e tanto do Pelé, não tinha ainda o prêmio FIFA, né? O prêmio lá de melhor do mundo. Porque o Zico teria ganhado, com certeza, alguns nos anos 70 e 80, né? O Pelé, por exemplo, depois a FIFA deu pra ele algumas estatuetas lá. Tipo, como se fosse uma... Revisitando ali a história, porque na época não tinha essa premiação. Na época do Garrincha, a mesma coisa, que jogou também muita bola, botar... O Garrincha jogou menos bola que o de Stefano, por exemplo, né? Ou que o Maradona, que são grandes jogadores. Mas não só o Zico, é absurdo o Zico estar na sexta colocação ali, como o Romário estar na décima segunda colocação, é absurdo. É absurdo, assim. É um negócio, assim, que não dá pra entender. O Jairzinho, né? Ali também na décima quinta colocação. São absurdos. E tem vários outros jogadores que também não estão aí nessa lista. Não digo só de brasileiros, mas do futebol como o Cruyff, que jogou muita, mas muita bola. Um cara que, assim, tinha uma visão muito à frente do seu tempo. Não tem um Leônidas, né? O Criador da Bicicleta. Cara, assim, é absurdo. Eu desconsidero totalmente essa lista, mas, assim, não sei qual foi o critério utilizado, qual foi a metodologia. Se você for pegar, por exemplo, o próprio Zico ali, de todos os jogadores que estão à frente dele, à exceção do Pelé, né? Que também não jogou em time grande na Europa. O Neon Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain, o Maradona, teve no Barcelona. A passagem dele não foi boa, inclusive, no Barcelona. Ele foi se redimir lá no Nápoles. O Di Stefano, né? Real Madrid, o Fenômeno. Jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, jogou no Milan. E o Zico, não. O time que o Zico jogou na Europa foi a Udinese, né, meu amigo? O Udinese é um time ali da terceira prateleira do futebol italiano. O Garrincha também nunca jogou em clube grande na Europa. Então, assim, teria que entender muito o critério que fizeram os caras a votar. E fico nessa forçação de barra de colocar o Messi como o maior da história. O Messi não foi o maior da história. O Messi sequer foi o maior da história do futebol sul-americano, o ponto mais do futebol mundial. E talvez seja ali... Ai, o Romário... Não pode ter sido, talvez, Copas do Mundo, né? Porque o Sócrates também não ganhou Copa do Mundo. E tá na frente do Romário. Cara, absurdo, assim. Não sei o que é mais absurdo. O Zico na sexta colocação, o Pelé atrás do Messi, ou o Romário na décima segunda colocação. É, assim... Um puta de um absurdo. Um puta de um absurdo. 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 É isso que eu posso falar pra vocês. Absurdo essa lista. E um assinte aí. Uma ofensa a esses craques aí. Romário, Zico e ao Pelé. Que estão abaixo de jogadores que foram inferiores a ele. Isso falando de campo e bola. Falando de campo e bola, né? Falando de campo e bola. Não dá pra concordar com essa lista da 442. Absurda. E a gente vai seguindo aqui. Dando um salve aqui ao nosso querido Alisson Silva, que chegou aqui no nosso chat, né? comentando, falando do Fla-Flu. Túlio, aqui em Campos de Gossela, que já tem seu livro novo de poesia na livraria daqui. Não, cara. O livro ainda tá em pré-venda. E o livro físico você encontra na editora Viseu. Tá lá. Eu tenho um link lá nas minhas redes sociais. Arroba Poeta por todas elas. E a versão digital em e-book tá na Amazon, tá? Ainda não tá em livraria ainda, não. Só a partir do dia 29 de maio é que começa aí a La Distribucione. Ó, Flamengo sofreu ao menos dois gols em 41% dos jogos na temporada de 2023, né? Então, ó, em 27 jogos, o Flamengo viu os adversários balançarem as redes ao menos duas vezes em 11 dos duelos. Além disso, o Rubro Negro é a equipe da Serie A do Campeonato Brasileiro com mais gols sofridos na temporada de 2023. A média é de 1,26 tentos marcados pelos rivais nas partidas contra o mais querido. As informações foram divulgadas pelo Sofscore. O que mostra, né, aí os problemas defensivos do Flamengo, que o Sampaoli também vai ter que resolver. E mostra o porquê que a gente tá nessa situação na temporada, né? Talvez aí o pior semestre do Flamengo, eu não lembro de um semestre aí desde 2019 tão ruim quanto esse de 2023. A gente perdeu todos os títulos que disputou, né? A gente tá ali perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, começando de forma péssima o Campeonato Brasileiro. Agora, isso não se deve somente ao Davi Luiz. Eu vejo muita gente criticar o Davi Luiz, e claro, com razão. Acho que o sistema defensivo do Flamengo seja um dos piores jogadores, mas tem, e era um problema talvez muito pior com o Vitor Pereira, a proteção, né, da zaga, né, as laterais também. O Flamengo tomou um gol de lateral agora contra o Botafogo. É bizarro, né? É, assim, absurdo que... Aquele terceiro gol do Botafogo. E ali não é só pra você falar assim, ó, foi culpa de um jogador. É o sistema defensivo que ainda carece de maior proteção, de maior organização, de postura também. E se não fosse o Léo Pereira, né, talvez a gente tenha tomado até mais. Léo Pereira e o Fabrício Bruno também, acho que são os dois melhores zagueiros hoje do elenco, porque o Rodrigo Caio, não sei por que também, não vem jogando, não vem atuando, substituiu o Fabrício Bruno, não lembro agora, acho que no último jogo também, mas não teve relevância ali. Então, assim, é um problema que a gente tem que olhar que não é somente de um jogador. E aí, assim, o Davi Luiz merece todas as críticas que ele vem recebendo, porque as críticas ao Davi Luiz não se referem somente à questão da defesa, mas também da maneira com que ele, aqueles lançamentos dele, aquelas ligações diretas, né, erros na saída de bola, então, não se deve muito só a função, muito entre aspas, aqui de zagueiro, mas de todo o sistema de jogo, né, ele não vem bem. Inclusive, foi vaiado no último jogo, assim como o Vidal, que também, como volante, deveria também ajudar muito ali no sistema defensivo. Então, assim, eu acho que é um problema coletivo, é um problema coletivo que o Vitor Pereira não conseguiu resolver, lá com o seu sistema que ele tentou colocar em prática até o último minuto da sua passagem, e também vem tendo aí dificuldades o Sampaoli. Agora, não dá também para cobrar o Sampaoli que ele já resolva esse problema de cara. Vai precisar de um tempo mínimo e aí, aquilo que eu falei, dá a chegada do próprio Sampaoli. O cara vai chegar para tentar arrumar o carro, né, arrumar ali os problemas do carro, dos pneus, né, com o carro andando e isso vai complicar. E aí, a gente tem essa média de quase dois gols por partida, né, 1,26 a média de gols que o Flamengo leva por partida e o Sampaoli vai ter muito trabalho para resolver isso aí. Agora, isso também envolve a questão aí dos nossos dirigentes, né, não trouxeram os zagueiros, né, a gente tem hoje como opção o Rodrigo Caio, que volta ou não volta, o Pablo ainda não mostrou a que veio. Então, a gente tem para contar mesmo, na minha opinião, os zagueiros confiáveis são os dois que eu considero como titulares, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Essa é a realidade. E os volantes, né, meus amigos? O que a gente vai falar dos volantes? O Gerson não começou bem a temporada, estava bem e, vamos lá, e bem jogando, mais avançado, né, sem ter muito aquela obrigação de defender. Eu acho que o grande problema também do Flamengo se refere à falta de proteção e à desorganização no meio de campo. Se a gente for pegar o jogo contra o Botafogo, apesar do Flamengo ter começado muito bem, quando o Botafogo começou a encaixar os contra-ataques, o time teve dificuldade, porque os volantes estão sempre correndo atrás e aí nós temos um volante lento. Vidal não aguenta a pegada, não aguenta. O São Paulo talvez ache que o Vidal que ele tem hoje à disposição seja o Vidal de 2015, quando eles foram campeões da Copa América e não é. O Thiago Maia, se ele não tiver um parceiro ali muito bom, ele tem dificuldade, ele fica perdido ali. E o Thiago Maia jogou de tudo no último jogo e terminou atuando pela esquerda como lateral esquerda. Então, tudo isso envolve o sistema defensivo do Flamengo e também os jogadores da frente, na recomposição. Então, assim, vai ter muita dificuldade o nosso querido Sampa. Bom, lembrando, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, compartilhe aí a nossa live nas plataformas digitais, lá nos seus grupos de WhatsApp também. E agora, meus amigos, vamos falar de Gerson. Gerson passou por uma avaliação, o Flamengo divulgou mais um boletim sobre ele. Ele foi diagnosticado com a lesão de grau 1. E ele vai desfogar o Flamengo cerca de 10 a 15 dias. É uma lesão no adutor da coxa esquerda. Primeiro, o Flamengo tem soltado o boletim informando que não havia detectado fratura, o que houve até uma leve desconfiança sobre fratura. E aí, depois, ele foi diagnosticado, o Flamengo confirmou, colocando, como eu disse, um boletim, de que ele foi diagnosticado com uma lesão no adutor da coxa esquerda. E aí, vai desfalcar o Flamengo de 10 a 15 dias. Então, a gente coloca aí pelo menos três partidas, que pode ser essa contra o Racing agora, na próxima quinta. O Atlético Paranaense no próximo domingo, no dia 7. E o Goiás no dia 10. Então, um jogo pela Libertadores, inclusive um jogo importantíssimo contra o Racing. E dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. E o Gerson, justamente no momento em que ele estava crescendo bastante. Como eu falei, jogando numa posição diferente no Flamengo, mais avançado, mais próximo do gol. e sendo um cara importante no setor de criação. E aí, veio justamente essa lesão num momento muito ruim. E aí, o que nos resta, meus amigos, é aquilo. É torcer para que o Arrascaeta retorne logo. Para que o Arrascaeta retorne logo e consiga ocupar essa lacuna que está aí. E que o Gerson consiga se recuperar o mais rápido possível. E aí, esse tempo de recuperação que a gente fala aqui é o tempo de recuperação em que ele vai estar de novo disponível ao treinador. Nem que ele vai estar 100% fisicamente. Porque o estilo de jogo do Gerson exige muita parte física também. É um jogador que é muito brigador, que gosta muito de jogar se protegendo dos adversários. É um cara que usa muito a força física. Então, ele necessita muito de estar bem fisicamente. É um cara que gosta de ocupar e atacar os espaços no campo. Não é aquele cara que joga somente cadenciando o jogo ali e tal. Ou posicionalmente. Então, assim, é muito complicado aí, cara. Nada que está ruim e que não possa piorar. E aí, veio essa situação do Gerson, infelizmente. E num momento que, na minha opinião, ele estava começando, estava numa crescente na temporada. E aí, é lamentar, meus amigos. É lamentar porque, sinceramente, se alguém me perguntar hoje, tudo o que você mais almeja na temporada é o Flamengo não ser rebaixado. É contar aí os 45 pontos. Porque, cara, são vários problemas. A gente perdeu, além de todos os problemas com treinadores, de o cara chegar, não conseguir dar liga no elenco, depois testar uma formação que não dá certo, que é três zagueiros. Aí você troca de treinador e isso já demanda toda uma situação de o cara ainda vai conhecer o elenco, não sei o quê. E aí, o Sampaoli também continua insistindo nessa questão com três zagueiros. E os nossos melhores jogos também com o Sampaoli foram com dois zagueiros. Assim, e também pela falta de resultado, isso tudo faz com que o ambiente fique mais, fique mais, como é que eu vou colocar, mais inflamado nos bastidores. Cara, assim, é muito complicado, muito complicado. Eu, sinceramente, não sei, não sei, assim, o que esperar hoje. O Flamengo ainda não fez um jogo para convencer a gente. Eu sei que teve a goleada contra o Maringá, mas vamos combinar. O Maringá está na Série D do Campeonato Brasileiro. Não tem como a gente pegar aquele jogo ali e colocar como se fosse uma virada na temporada. então, não tendo isso ainda, esse jogo de, a gente fala, porra, agora vai, uma sequência de jogos. O Flamengo também não teve esse ano uma sequência de vitórias, e de boas vitórias, ou seja, vencendo e convencendo. Tudo isso acaba fazendo a diferença para a gente nesse momento. Então, assim, a gente perder os jogadores, só vai, não tendo, primeiro, não contando com a Rascaeta. A gente não contou com a Rascaeta o mês de abril inteiro. Agora é contar que ele volte em maio, daí voltar agora, e voltar bem, porque o setor do meio de campo do Flamengo necessita de criação. Ainda mais se o Sampaoli for insistir na gente jogar com três zagueiros e tentar repetir a formação que foi no jogo contra o Botafogo. O nosso meio de campo, por mais que começou, já falei isso aqui, os primeiros dez minutos o Botafogo não conseguiu trocar três passes. O Flamengo tinha completo domínio do jogo, mas não tinha criatividade. Tanto que se a gente for pegar ali até os quinze minutos do primeiro tempo, o Flamengo teve uma grande oportunidade, que foi aquela com o Vidal a bola na trave, que não passa, inclusive, do Gabigol. E nada mais, ficava ali, muito controle do jogo e tal, e mais nada. E mais, por quê? A gente ficou sem o Gerson, o Sampaoli optou pelo Ayrton Lucas e não tinha criação. A criação, o Vidal vai criar? Complicado, né? Então, é torcer para que o Arrascaeta volte bem, volte bem nesse mês de maio e, cara, a gente precisa, o Sampaoli vai precisar de jogos aí em sequência e encaixar. Essa coisa também, assim, de não ter uma formação definida, ah, eu jogo conforme os adversários, isso pelo menos no Flamengo, eu não lembro de nenhum treinador ter adotado esse tipo de filosofia. Claro que em circunstâncias da partida, aí é que eu sempre falo isso, esse é o momento do treinador brilhar. Olha, entrei aqui com um esquema e, porra, não está dando certo, eu vou fazer alterações aqui para tentar mudar a partida. Isso é válido, a gente já viu isso em vários momentos e o futebol é feito dessa forma. Agora, ah, num jogo você joga num 4-4-2 ou pode ter qualquer, ah, 4-1, 3-2, sei o que, e essas variações aí, no outro jogo você joga com três zagueiros, você joga com ala, eu não sei se isso é bom, se isso é bom, para o elenco, sabe? Porque, eu não sei se isso é uma questão atrasada de ver o futebol, de você ter ali um time definido, de você ter uma formação definida e, tendo essa formação definida, você treinar dessa forma, claro, repetindo, com as variações que você pode ter no jogo, até mesmo com as variações que você pode ter a depender da forma como o adversário possa jogar contra você, um treinador estudioso, ele vai lá, vai estudar o adversário e falar, olha, se não der certo aqui, durante o jogo a gente vai mudar aqui dessa forma, a gente vai se posicionar assim, o jogador que está ali na direita vai cair aqui pela esquerda, vai cair mais por dentro e tal, isso tudo, está dentro do jogo, mas você tem um padrão definido de jogo, você tem um padrão definido, eu canso de falar aqui, do livro, a bola não entra por acaso, da forma com que os dirigentes do Barcelona lá em 2003 fizeram, e a metodologia que eles criaram para poder escolher o treinador, e aí eles chegaram repetindo, sempre falo aqui, eles tinham dois nomes ali no final, que era Mourinho e Guardiola, olha que são dois jogadores de perfis completamente diferentes, e no final eles optaram pelo Guardiola, por quê? Porque eles viram que o Guardiola teria a maior probabilidade de se adaptar às características dos jogadores, e o Mourinho talvez seria mais resistente, e o resto é história, meus amigos, eles não contrataram um treinador, que o Barcelona inclusive tem isso dentro do seu DNA, desde a base eles treinam lá no 4-3-3 e suas variações, é um 4-3-3 engessado, 4-3-3 e suas variações, então eles formam os jogadores pensando nisso, eles contratam os jogadores pensando nessa formação, e os treinadores que eles contratam também tem esse objetivo de fazer com que os jogadores atuem e joguem dentro daquela formação, mas eles já treinam e contratam os jogadores para atuar ali, então eles não vão trazer um jogador que não vai caber dentro desse sistema de jogo, que é o que muitas vezes a gente vê acontecer, treinadores que vêm para o Flamengo, o Flamengo nos últimos anos ele teve uma maneira, um padrão de jogar, e os treinadores insistindo que querem que os caras se encaixem de uma maneira diferente, e aí não é só criticar o jogador, falar assim, ah, mas os caras não sabem jogar de outra forma, pode ser que não saibam, mas aí o problema está nos jogadores, ou está em quem contratou os jogadores, está no técnico que está querendo insistir que os jogadores, que já está mais do que claro, não conseguem jogar de outra maneira, e você quer falar, não cara, você vai jogar aqui, com ala, com não sei o que, com três, sei lá, quantos zagueiros, ah, mas no time lá do Guardiola, lá no Manchester City, ele joga com quatro zagueiros, pô irmão, o Guardiola deve ter, eu não acompanho lá o dia a dia do Manchester City, mas ele deve ter contratado os jogadores, porque o Guardiola manda prender e manda soltar lá no Manchester City, ele deve ter contratado os jogadores para atuar daquela forma, para em momentos, que não é também, ele não joga sempre com quatro zagueiros, mas em determinados momentos ali, ele vai atuar com quatro zagueiros, não é como no Flamengo, que você sai contra, pô gente, vamos lá, você pega, os caras contrataram o Varela, teoricamente, para substituir o Rodinei, e olha as características do Varela, e olha as características do Rodinei, são completamente distintas, porra, como é que você quer que dê certo, entendeu, o dirigente, ah, temos uma oportunidade de mercado, não tem nada pior do que oportunidade de mercado, por quê, por quê, uma coisa, você tem um cara, tipo assim, o Davi Luiz, sei que agora ele está sendo criticado, mas quando ele foi contratado lá em 2021, era um cara que a torcida queria, e é um jogador de muita qualidade, um cara acima da média, vamos lá, eu estou fazendo a análise daquele momento lá em 2021, estou dizendo que ele está assim agora, aí é uma coisa, agora, você trazer o Marinho, como foi, lembrando, lembrando que o Marinho foi contratado, a revelia do Paulo Souza, um treinador que eles tinham anunciado no final de dezembro de 2021, e aí trouxeram o Marinho, não, oportunidade de mercado, e o Marinho era reserva, e em muitos jogos com o Paulo Souza, sequer, sequer entrava em campo, então, porra, você não pode pegar uma oportunidade de mercado, trazer um jogador que já está numa, numa, que já está num momento em que ele está, é, decrescente na carreira, e falar, porra, jogar ele para o técnico, e o técnico, numa primeira análise, fala assim, porra, cara, eu não quero contar com esse jogador, entendeu, teve até debate na época, né, e saíram matérias falando que as opções do Paulo Souza com relação ao Marinho, eram técnicas, que o Marinho não conseguia se encaixar no sistema de jogo dele, gente, como é que isso vai dar certo, não tem como dar certo, e aí fica, parece que muitas vezes, os dirigentes do Flamengo estão brincando de futebol manager, estão brincando de, de, de lá, daquele modo carreira do FIFA, não dá, cara, não tem como dar certo, não tem como dar certo isso, então, é, eu acho que tudo isso colabora aí, para essa situação que eu estou falando, e aí, e a gente volta na questão, é, de perder o Gerson, né, e você não ter outro jogador, é, até com características parecidas para atuar, e, na dependência que a gente tem hoje, do Arrascaíta, para ter vida inteligente, é, não parafraseando lá, o Sérgio Gros, não é vida inteligente na madrugada, mas vida inteligente no meio de campo do Flamengo, ó, o Alisson Silva, tá aqui, ele falou, é, Túlio Rodrigues, meu time contra o Racing, é, seria Santos, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Wesley, Ayrton Lucas, Igor Jesus, Vidal, Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França, e Pedro, cara, eu acho que, não sei, eu acho que, se não for esse time, talvez deva ser algo parecido, é, e para o segundo tempo, contra o Racing, Cleiton, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Rodrigo Caio, e Bruno Henrique, é, Alisson Zituri, só tá eu e você no chat, não, o Júnior Flacaxer está aqui, ele tá criticando a diretoria, ele falou, que diretoria horrorosa, Alisson Zituri, o Marcos Braz não entende de futebol, ele precisa de alguém que entenda de futebol, de dentro de campo, um Pedrinho aqui para analisar, avaliar o jogador que se encaixa no melhor, cara, assim, eu, eu, eu vejo que, assim, o Marcos Braz, ele entende de futebol, eu acho que, a gente, é aquilo que eu falo muitas vezes, assim, da crítica do 880, o cara entende de futebol, eu não vou dizer que ele não entenda de futebol, se ele não entendesse de futebol, ele não teria, dentro aí dos trabalhos dele no Flamengo, isso pegando desde 2006, quando ele surgiu lá, porque ele foi campeão, eu acho que o grande problema do Flamengo, eu canso de repetir isso aqui, não são as pessoas, é a maneira, a estrutura, em que o futebol do Flamengo é gerente, o Flamengo ainda é gerido, com a estrutura, que foi formado na década de 80, e durante muito tempo, era um sucesso, um modelo copiado por todos os clubes no Brasil, e esse modelo perdura, e hoje o futebol, ele é globalizado, né, ele, o futebol hoje, ele tem uma outra, um outro tipo de dinâmica, por exemplo, a gente fala muito dessa questão do psicólogo, do trabalho da cabeça do atleta, e o Flamengo não tem isso, hoje, dentro do futebol, isso é de extrema importância, antigamente não era, né, eu vou pegar aqui a participação do Valim, no Podfly, em que ele fala do diretor, né, que seria um diretor esportivo, um cara que estaria ali junto com o treinador, né, debatendo, junto com os jogadores, participando, eu acho que o Flamengo deveria ter um cara assim, entendeu, porque se a gente for olhar, por exemplo, o Bruno Spindle é o executivo, ele é um cara do marketing, né, é um cara do marketing, ele surgiu no Flamengo trabalhando ali no marketing, fez a carreira dele chegar no Flamengo, dentro desse, desse setor, e o cara vai trabalhar no futebol, aí vamos lá, o Bruno Spindle, ele tem que decidir, sozinho, quem o Flamengo deve contratar ou não, na minha opinião não, se ele for um cara, em que ele seja hábil nas negociações, né, olha, o cara, meu irmão, manja muito de negociação, ele consegue, ele consegue negociar em várias línguas, que é importante também, né, você tem pessoas que falem vários idiomas, e tal, ele pode ser um profissional qualificado para trabalhar ali no futebol, mas não o cara que vai avaliar, tecnicamente, um jogador, por quê? Porque isso deveria passar por um processo, dentro de um setor de scout de inteligência do Flamengo, e a gente já viu aqui, já debateu, notícias aqui, não muito, não muito, muito longe, de que o Flamengo, as últimas contratações do Flamengo, foram sem passar pelo scout, e aí veio Varela, veio Pulgar, jogadores que quase não jogaram, Pulgar então não é brincadeira, então assim, por que que eu estou falando isso? Gente, eu estou falando isso, porque se o Marcos Braz sair, não estou nem colocando aqui se ele tem que ficar ou não, se o Marcos Braz sair, outro dirigente, amador, e aí colocando amador no sentido pejorativo da palavra amador, porque é um voluntário, o cara que está indo ali trabalhar sem remuneração, outro vice-presidente, vai ser indicado para o lugar dele, e eu tenho certeza que vão indicar um cara que não tem 10% da experiência que o Marcos Braz tem, então assim, eu acho que a questão toda, a cobrança, ela tem que ser muito mais profunda do que só se apegar aos nomes, tem que demitir fulano, porque vai outro cara para o lugar do Marcos Braz, aí fala assim, demitam o Bruno Spindle, vão contratar um profissional para o lugar do Bruno Spindle, qual será esse profissional? Entendeu? Então assim, eu acho que as avaliações, elas têm que ser mais profundas, dentro da questão do organograma do futebol do Flamengo, dentro de como o futebol do Flamengo é gerido, para ir dentro dessa estrutura, dentro dessa reestruturação, dentro do futebol do Flamengo, e você avaliar, aí sim, estudando a atribuição, com a atribuição do vice-presidente de futebol dentro dessa nova estrutura do Flamengo, qual a atribuição do diretor esportivo, qual a atribuição do diretor executivo de futebol, e você vê se o Marcos Braz e o Bruno Spindle, por exemplo, que são nomes dos mais falados, se encaixam dentro dessas atribuições, na reestruturação que o Flamengo vai fazer. A mesma coisa vale para Fabinho, a mesma coisa vale para Juan, eu vejo críticas ao Juan, de gente que fala assim, olha, eu não sei o que o Juan faz no Flamengo, então se você não sabe o que o Juan faz no Flamengo, com que base você pode avaliar se o Juan é bom ou não? O Juan outro dia falou do trabalho, daí falou, olha, eu faço relatórios técnicos dos jogadores, e entrego para o Marcos Braz e para o Spindle, o que é feito o relatório do Juan? A gente não sabe, porque nunca foi falado. E aí também entra, gente, nessa questão toda que eu estou falando, a comunicação, e assim, a comunicação não é com a imprensa, a imprensa é meio, é a comunicação com o torcedor, o Fabinho faz isso, o Juan faz aquilo, o Marcos Braz, ele trabalha aqui assim, 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 o Conselho de Futebol é assim, 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 o Bruno Spindle é assim, o Conselho de Futebol, inclusive, para mim teria que acabar, ou então você forma um Conselho de Futebol com nomes renomados do mercado, para quê? Para o Conselhinho de Futebol não ser simplesmente pessoas indicadas politicamente, que não tem qualificação alguma para estar ali. Entendeu, Alisson? Mais ou menos o que eu estou querendo explicar? É, acho que eu vou por esse campo aí. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar também aí a nossa live, aqui, é sempre importante, e vamos que vamos seguindo aqui, lembrando também de você votar no Colômbio do Flá, no Prêmio Ibeste, a gente está concorrendo na categoria Esporte, link fixado aqui no chat, também tem um QR Code aqui na tela para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas de final, né, definindo os adversários das oitavas de final, e o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, tendo a primeira partida com o mando do Fluminense, e a segunda partida com o mando do Flamengo, e aí a diferença vai ser somente nas questões burocráticas aí, não vai fazer a menor diferença, o Flamengo não vai precisar viajar, vai jogar todos os jogos no Maracanã, né, e vai ser a primeira vez na história que o Flamengo e o Fluminense vão se enfrentar na Copa do Brasil, né, na minha opinião é o maior clássico do futebol brasileiro, é o maior clássico do futebol carioca, e talvez um dos maiores clássicos do futebol mundial, Flamengo e Fluminense, né, e dando a minha opinião aqui rapidamente, antes da gente passar para a fala aqui do Marcos Braz, Túlio, você queria pegar o Fluminense nas oitavas de final? Não, não queria pegar o Fluminense nas oitavas de final, porém, né, assim, eu também não queria pegar o Atlético Mineiro nas oitavas de final do ano passado, e se a gente for olhar, né, o momento com que o Flamengo, em que o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro em 2022, é o mesmo momento em que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense em 2023, né, o momento de troca de treinador, em momento de instabilidade, e ali contra o Atlético Mineiro em 2022 foi a virada do Flamengo no ano. A gente fez um puta de um jogo contra eles aqui, né, a torcida abraçou a causa, né, teve o lance do inferno, né, o Gabigol lá com aquela frase acabou com a vida do Atlético, mas mobilizou a torcida, né, e eu acho que isso tem que acontecer agora também, esse é o momento chave de virada, né, o Fluminense hoje é um dos grandes times, né, pelo menos um time que está num momento de grande protagonismo no futebol brasileiro, inclusive joga hoje pela Libertadores, e seria maravilhoso a gente passar pelo Fluminense. E também, né, é lógico, os times aí, pô, Palmeiras pegou Fortaleza, Internacional também pegando baba, mas não tem muito, né, sorteio, né, cara, então assim, lógico, a gente dá mais pelo momento, a gente escolhe, né, espera, enfrentar uma equipe inferior, né, ou que não esteja apresentando um grande futebol no momento, mas vem o Fluminense e time grande não tem que escolher adversários, isso é muito claro e serve muito pra gente, até porque se a gente for lembrar da conquista da Copa do Brasil de 2013, foi no primeiro ano que a gente teve os times que estavam na Libertadores participando, né, entrando já nas oitavas de final, né, não entravam na terceira fase, já entravam nas oitavas de final, e o Flamengo pegou justamente o Cruzeiro, o Cruzeiro que, é, né, iria ser bicampeão brasileiro, o Cruzeiro que apresentava o melhor futebol do Brasil e que era o grande bicho papão naquele momento, e a gente passou, com todas as dificuldades a gente passou pelo Cruzeiro, assim como o Atlético também era, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão brasileiro no ano passado, e o Flamengo foi lá e passou, então, eu acredito no Flamengo, acredito que, é, esse pode ser o jogo que represente a virada de chave do Flamengo na temporada, né, e aí eu vou pegar aqui com vocês a fala, né, o Marcos Braz falou sobre o Fluminense, né, hoje lá no sorteio, e ele disse o seguinte, né, o Fluminense é o atual campeão carioca, é um grande time, mas o Flamengo vai se posicionar, estamos em busca de melhor, e tenho certeza que será um grande jogo, com esse torneio, eu acho que ganha a torcida do Flamengo e do Fluminense, todos os espectadores ficaram felizes com esse jogo, né, é, ele disse lá, né, foi na entrevista lá, pós-sorteio, ele comentou, é, ele estava presente, comentou aí sobre, é, projetando esses duelos, e aquela fala muito, muito protocolar, né, é, um grande jogo, um grande adversário, e tal, e não, não trouxe, né, maiores detalhes, mas, é isso, acho que, é, valoriza muito, né, a competição, porque tem outros clássicos também, e, só quem ganha, são, são os torcedores, né, os apaixonados por futebol, porque o Fluminense vive um grande momento, e o Flamengo está nessa busca aí, para, para, para se acertar, durante a temporada, infelizmente, né, infelizmente, Alisson Silva, o Tullio Vaz está na Libertadores, o time que vai enfrentar o time, com o nome de Condole Remoto, é, o Nazário que sabe o nome, né, sabe o nome, inclusive, eles estão também na Copa do Brasil, né, ou não, não sei, bom, rapaziada, essa, essa, esse aí foram, esses foram os assuntos aí, do nosso programa de hoje, eu quero agradecer geral, que está fechado aqui, com a gente, agradecer o Rafael Pinheiro, no comando aqui da produção, agradecer a todos vocês aí, que estão deixando like, comentando aqui com a gente, sempre um prazer estar aqui, às nove da noite, estamos, temos encontro aqui com o nosso resenha, e eu espero todos vocês aqui no chat, também participando, debatendo com a gente, obrigado produção, a gente volta mais tarde, tudo nosso, nada deles. Alô, nação do Mengão, o Coluna do Fla, está concorrendo ao prêmio IBESTE, na categoria esportes, vamos votar e votar muito, para mostrar a força da nação rubro-negra, e ajudar o Coluna do Fla, a ganhar esse prêmio importante, vamos votar, o link está, na descrição do vídeo, e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir, aqui, você tem a melhor transmissão, dos jogos do Flamengo, na internet, o Coluna é brabo, e tem o Podfla, o podcast da nação, é muita resenha, e um show de cobertura, do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna, saudade,